Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Séries de terror para você assistir à noite Quem gosta de terror, tem tido cada vez mais opções entre séries. As produtoras estão criando mais histórias dessa categoria, algumas até baseadas em fatos reais. Pensando em quem quer maratonar um seriado aterrorizante, o Flipar apresenta 10 grandes alternativas disponíveis em diferentes plataformas. Essa série traz bastante terror e sangue. Cada uma das 10 temporadas tem histórias independentes, diferentes personagens e distintos ambientes, muitas vezes com os mesmos atores. Baseada no livro de 1959 de mesmo nome, de Shirley Jackson, a série apresenta cinco irmãos que cresceram na Mansão Hill, a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos. Já adultos, eles retornam ao lar depois do suicídio da irmã mais nova e são levados a confrontar os fantasmas do passado. Essa é uma adaptação e serve como continuação do sétimo filme da franquia Child's Play. Uma jovem foi contratada para cuidar de uma casa e ser babá. Na mansão B.L.Y. Manor, ela começa a ver aparições sobrenaturais e adentrar no mundo sinistro que envolve o local e as pessoas. Essa é uma série já bem famosa de terror, com muitas temporadas. Ela basicamente retrata a vida em um Estados Unidos pós-apocalíptico. Um grupo de sobreviventes segue buscando um local seguro para viver. A série, bem elogiada, também é uma adaptação do filme que carrega o mesmo título. Dois homens muito diferentes dirigem seus esforços a um caso terrível de possessão demoníaca em uma família local. Lá, ficam cara a cara com o mal verdadeiro. Uma família negra se muda da Carolina do Norte para um bairro totalmente branco de Los Angeles, em 1953, onde sua casa dos sonhos se torna o marco zero para forças malévolas. A primeira temporada ocorre em 1845, onde, por conta do ego do capitão, marinheiros ficam presos no gelo e têm que lidar com isolamento, fome e um predador misterioso. Já a segunda temporada acontece durante a Segunda Guerra Mundial, quando diversas mortes bizarras assombram uma comunidade nipo-americana.